Salmo 17, 18 Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sou minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sou o rocheiro que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sou meu escudo e proteção, em vós espero, invocarei meu Senhor. A Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me pendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele veio e o meu clamor para o meu Deus. E o seu tempo Ele escutou a minha voz, e chegou aos seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia, Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia, Ele escutou a minha voz.